Olá pessoal, beleza? Tudo certo por aí? Então, no vídeo passado eu mostrei pra vocês como criar um grupo no Telegram, certo? Então hoje eu vou mostrar pra vocês como criar um bot pra gerenciar as pessoas que entram, gerenciar as pessoas, o que elas falam ou comentam, ou seja, um bot pra gerenciar aí o seu canal ou grupo do Telegram, tá bom? Então fica comigo aqui até o finalzinho do vídeo, tem muita coisa legal pra você ver aí no vídeo, tá bom? Se você é novo aqui no canal, não perde, já clica ali embaixo no botãozinho vermelho e se inscreve, tá? Porque toda semana tem vídeos novos, exatamente talvez porque você não viu o vídeo de como criar os grupos no Telegram, porque talvez você ainda não é inscrito. Então não perde, não deixa, não perde tempo. Já se inscreve aqui no canal, tá? Deixa o seu like que o YouTube percebe que você tem interesse nesses tipos de vídeos, tá bom? Então vamos lá pro vídeo que eu vou mostrar pra você como fazer pra criar então o teu bot, que vai ser um salvador da tua vida e que vai gerenciar tudo pra você. Vamos lá! Bom pessoal, beleza? Vou mostrar agora pra vocês então como criar um bot para gerenciar o seu grupo aí no Telegram, beleza? Eu não vou ficar explicando bem detalhado, tá? Não por não querer e sim pra o vídeo não ficar muito comprido, tá? Então segue os passos aí, faz tudo que eu vou fazer agora no vídeo, que vai dar tudo certinho e você, o importante é que você vai ter um bot e vai funcionar e vai gerenciar o teu grupo, tá bom? Então vamos lá! Vou abrir o Telegram aqui e eu vou usar esse, eu criei agora aqui, esses dois Group Help é o que você vai usar, tá? A gente vai usar dois, mas eu já vou explicar porquê, tá? E você vai perceber o porquê, mas vamos com calma, passo a passo. E eu vou usar ele num grupo, eu tenho aqui uma página, né? Eu tenho aqui um canal, no caso, de dicas do Osmar Cola. Eu criei um grupo Osmar Cola agora aqui, então eu vou configurar ele aqui pra colocar um bot. Então vamos lá! Primeiramente no grupo, você vai colocar aqui, ó, vai escrever Start, tá? Você vai colocar um espaço e vai escrever Start, tá? E vai enviar, pronto. Chegamos aqui, pessoal, você vai ter que ver aqui que ali na linguagem, você vai ter que estar com a bandeirinha Brasil ou Portugal, beleza? Bom, o próximo passo, então, agora, pessoal, é nós ir lá e colocar o Group Help como administrador do nosso grupo, né? Então nós vamos lá no grupo agora, tá? Vamos achar o grupo aqui, ó. Este aqui. E você vai clicar em cima do nome do teu grupo. Vai depois clicar em cima do lapisinho, lá no botão direito, lá no canto direito, tá? E vai em Administradores. Está só você, você vai clicar em Administrar ADM, ADMIN, né? E vai adicionar um ADMIN. No caso, vamos ver por que não apareceu aqui o Group Help. Vamos ver aqui, só um minuto. Corta aquele pedaço, começa e volta gravando agora. Então, pessoal, depois que você está aqui, nós vamos adicionar, então, o Grupo Help lá no grupo, tá? Vamos adicionar ele ao grupo. Então nós vamos clicar aqui, adicione-me ao grupo. Você vai clicar aqui. Esse é o grupo, então, que eu vou querer trabalhar, que é aquele grupo ali, o Osmar Cola, né? Então, vou clicar em cima dele, vou clicar em Adicionar. Isso aqui é como se fosse uma apresentaçãozinha, né? Então, aí que ele faz, automaticamente. Então, você vai clicar aqui em cima, no meu nome, no nome do grupo. Depois, no lapisinho, lá no canto direito, no lápis. E você vai vir em Administradores, tá? Em Administradores, você vai clicar em Adicionar ADMIN. E vai ver que tem ali o Grupo Help. Você vai clicar em cima dele, então. E o único que está vermelhinho ali, que não tem acesso, você vai clicar em Adicionar Novo ADMIN. Você vai só clicar em cima dele, vai ficar azulzinho. E OK, dá um Confirmar ali. Beleza, e já está confirmado. Então, depois de feito isso, você vai ir ali, vai dar um Voltar. E volta novamente aqui. Dá um Voltar, até chegar aqui onde vocês escrevem, tudo que aparece. Vai ter que estar assim, tá, pessoal? Vai estar aparecendo desta forma aqui, tá? Então, o próximo passo agora é nós voltarmos lá no Grupo Help, tá? Nós vamos voltar lá nele. Tá, e vamos voltar nele lá aqui. Vai estar aqui. E a gente vai escrever Reload, tá? Já vai colocar aqui, ó. Só coloca um espaço, usei aqui um tracinho. E escreve Reload. Reload. Assim, ó pessoal. Escreve assim, ó. E dá um Enviar. Aí já vai abrir aqui uma nova aba, novamente igual, parecida, igualzinho, ó. Mas é assim mesmo, tá certinho, tá bom? Vamos dar a sequência, então. E vamos voltar lá para o nosso grupo, então. Vamos lá no grupo novamente agora. Vamos voltar no grupo. E você vai escrever aqui a mesma coisa. Você vai colocar o tracinho e vai escrever Reload. E vai dar um Enviar. Pronto. Vai aparecer essas duas opções aqui. Se aparecer para você essas duas opções aqui, significa que está tudo indo muito bem e está tudo certinho, tá bom? Bom, o próximo passo agora é nós reiniciar o nosso grupo aqui, tá? Vamos fazer aqui um passo para, como se fosse a gente reiniciar ele, tá? Iniciar ele para nós irmos para as configurações. Então, opa, fechei aqui sem querer. Vamos aqui e vamos dar um Start. Então, vamos colocar o Bara e Start. Bem certinho. Cuidar na hora de escrever tem que estar bem certinho, tá, pessoal? Então, você vai dar o Enviar aqui. E pronto. Apareceu agora aqui a opção de Configurações que nós vamos escolher aqui e mudar agora. Vamos começar a configurar nosso bot. Então, aqui você vai escolher, vai clicar, claro, em Configurações. E aqui tem duas opções, pessoal. Então, aqui nós vamos acionar um novo Group Help, tá? Mas não se preocupa, tá? Eu vou explicar o caminho bem tranquilo. Você só vai clicar aqui em Abrir Chat Privado. Por que Chat Privado? Para que todas as configurações sejam feitas em uma área segura e não fique aparecendo tudo o que a gente está fazendo dentro do nosso grupo, tá? Então, você vai clicar em Abrir Chat Privado. Clicou em Abrir Chat Privado. Vai abrir aqui, vá para o chat. Tá bom? Então, você vai clicar em Vai para o chat que ele já está te enviando, né? Então, pronto. Já abriu aqui o segundo Group Help. E aqui é onde nós vamos colocar as regras e vamos fazer a configuração certa para configurar aí o nosso bot agora. Muito bem. Então, aqui em nossas configurações continuando, você vai primeiro configurar as suas regras, tá? Então, vamos lá em Regras. Você vai clicar em Regras, tá? E você vai adicionar aqui o que você vai colocar como regra, por exemplo. Então, pessoal, depois que você clicou em Regras, vai abrir essa parte aqui, tá? Verifique se está tudo certinho, se abriu essa parte aqui para você. Você vai clicar em Adicionar. Clicou em Adicionar. Vamos clicar aqui. Agora, envia mais regras que serão adicionadas. Então, eu vou colar, por exemplo, ali o que eu já tinha colocado aqui, ó. Então, é isso aí, ó. E daí você vai dar um Enviar, tá? Estou fazendo os testes aqui. Você vai dar um Enviar, beleza? Regra adicionada, tá? Então, a regra foi adicionada, beleza? Só vai clicar em Voltar. Aí você tem a opção de Veja. Essa opção de Veja é para você ver, né? O que você colocou, né? No caso ali, né? Aí tem essa questão aqui de Conformatação. Então, você pode ver que não ficou muito legal ali. Você vai clicar aqui em Conformatação. Aí, pronto. Você pode ver que ajustou. Legal, ficou bom agora. Agora sim, pode clicar em Voltar. E vamos continuar adicionando aqui, não? Nossas coisas aqui, tá? Bom, outra opção importante também aqui. Você tem que clicar aqui em Permissões de Comando, tá bom? Então, clicou em Permissões de Comandos. Essa questão aqui do Rules, ele fica só para o Admin. Então, você tem que deixar para todos. Então, como que nós vamos fazer para deixar para todos isso? Nós vamos abrir o teclado. Clica em Abrir o Teclado. E aí, em Rules, você vai clicar aqui naqueles dois bonequinhos, tá? Beleza. Ali, ó. Pode ver que Rules já mudou para todos. E aquele Thread ali, a gente vai deixar ele só para o Admin, tá? Então, você vai colocar aqui o bonequinho policial ali, ó. Ele vai ficar Admin, tá bom? Depois que você fez isso, pode clicar em Fechar e Voltar. Bom, daí continuando. A gente vai ter aqui as palavras proibidas também, tá? Palavras proibidas também são bem importantes para isso. Então, você vai clicar em Palavras proibidas. Então, e aqui em Palavras proibidas, você vai clicar em Adicionar. Clicou em Adicionar, pode ver que tem alguns exemplos aqui, ó, né? Exemplos, né? Bom dia, vou te matar, você é um merda, coisas desse tipo, né? Então, você vai colocar algumas palavras aqui. Agora, por exemplo, aqui, ó. É, seu, merda. As palavras que você, né, quer proibir, né? Então, são palavras que você quer proibir aí, tá? E aí, você vai dar um Enviar. São palavras adicionadas. Então, já foram adicionadas aqui. Você vai dar um Voltar, tá? Normal. E aí, aqui, agora, pessoal, temos o seguinte aqui. Agora, nós vamos ter que escolher a Advertência, tá? Então, você vai ter que, a Penalidade, com certeza, não vai ter, não vai ter escrito Advertência. Você vai clicar em Advertência. Então, se ele falar uma dessas palavras aí, ali em Deletar, você deixa Sim, tem que estar Sim. Se não tiver Sim, você vai clicar em Apagar Mensagem, tá? Você vai clicar ali, simplesmente, no Apagar Mensagem. Ó, Deletar Não. Aí, você clica de novo, Sim. Então, aí você tem ali, ó, Advertência. Então, desligado, você vai desligar o cara de vez. Kiki, você vai chutar ele do grupo, banir ele do grupo ou silenciar ele do grupo, tá? Então, você vai, se clicar ele em Kiki para tirar ele fora do grupo, hoje ele pode entrar novamente, tá? Então, nós vamos escolher aqui, por exemplo, Silenciar, tá? Então, se a gente escolher ele, Silenciar ele, depois a gente pode escolher a duração de tempo que você quer deixar silenciado essa pessoa. Quer silenciar ela aí por quanto tempo, por exemplo. Tem aqui exemplos de formato escolhidos de 3 meses, 2 dias, 2 horas, 12 horas, né? Então, você pode colocar ali, por exemplo, né? Vamos colocar aí, sei lá, você pode colocar 2 dias, você pode colocar como você quiser aqui, tá bom? Bom, pessoal, depois, daí, continuando agora aqui, você vai dar um voltar lá no que tu tava ali, né? Você vai chegar, vou voltar aqui nos regras e tudo mais que nós estávamos. E você vai, vamos por partes aqui, vamos no Antispam. Antispam, você clica nele. Então, aqui, mesma coisa, tá? Você vai escolher aqui uma advertência, tá? Jogar fora ele, bani e silenciar. Então, vamos escolher aqui uma advertência. Por exemplo, advertência, você pode estar colocando. Apagar a palavra, né? Se você quiser que apague a palavra, sim. Definir uma duração do aviso. Bloqueio de links. Você não quer que coloque em link de outras coisas, outros canais, ou sei lá, qualquer site. Não quer que divulgue nada com link no teu grupo. Então, você vai colocar bloqueio total de links. Você vai clicar em cima e pronto. Tá? Não vai ter mais link. Então, beleza. E, claro, você vai clicar em apagar. Então, se a pessoa publicar um link ali, ele já vai advertir ele e vai apagar também, tá? Então, beleza. E você pode também silenciar ele. Então, silenciar ele, beleza. Tem algumas exceções. Mas eu quero permitir alguns links de Facebook. Quero permitir algum link, não sei o que lá. Então, você vai clicar em exceções. E, beleza. E vai liberar o que você quiser ali. Beleza, pessoal? Vamos aqui, então, clicar agora em voltar. Então, vamos voltar aqui. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar novamente. É aqui. Agora, vamos dar sequência, tá? Bom, pessoal. Depois que a gente saiu aqui do Antispan, então, vem aqui em boas-vindas, tá? Eu vou falar sobre as principais, assim, que eu acho que é mais interessante ter agora pra mim configurar esse bot aqui, tá? Depois, também, vocês podem estar olhando uma por uma. Ele é todo em português. Você pode aprender tudo muito facilzinho aí pra mexer, tá? Mas eu, pra o vídeo também não ficar muito comprido, vou focar e mostrar só as principais mesmo aqui, que seria muito utilizado. Então, depois aqui, vamos ver aqui em boas-vindas. Clicou em boas-vindas. Então, como tá off aqui, a gente vai dar um on já pra deixar as boas-vindas ativadas, tá? Então, você vai configurar aqui, deixando enviar uma entrada. Se enviar uma entrada, é a primeira vez que a pessoa entra, ela recebe uma mensagem de boas-vindas. Se ela sair do grupo e entrar de novo, ela não recebe mais, tá? Ela só recebe uma vez só. Então, é melhor deixar sempre. Sempre enviar, tá? E você pode, daí, depois, então, aqui, definir também, né? Aqui, você vai clicar em definir pra colocar um texto aqui, né? Ele já tem uma demonstração aqui. Envia agora uma mensagem de boas-vindas. Então, você vai colocar aqui, né? Uma mensagem de boas-vindas, por exemplo. Vou colocar aqui, então. Vamos colocar maiúsculo aqui, né? Olá. E aí, você vai colocar aqui, bem igual como tá lá, os conchetezinhos, assim, ó. Tá? Beleza. E aqui dentro, você vai colocar aqui, ó. Dentro dele, você vai colocar name. Tá? Como tá ali, ó. Que daí ele vai chamar a pessoa pelo nome mesmo, né? Seja bem-vindo. Vou colocar aqui um pause. Então, pessoal, eu já configurei aqui. Já coloquei um textozinho aqui, ó. Já coloquei um texto como eu quero aqui, né? No caso, de boas-vindas. E aí, eu dou o enviar. Já tem um texto aí, então, beleza. Já tá prontinho o meu texto aqui. Pra quando a pessoa entrar e já receber o meu texto de boas-vindas. E beleza. E aí, eu dou um voltar. Bom, voltamos aqui, né? Então, aqui a gente já vai dar mais um voltar também. Bom, voltamos aqui, então, agora, pessoal. E aí, a gente tem esse antifood. O que é o antifood? Antifood é aquela pessoa que fica enviando muitas mensagens repetidas, tá? São mensagens que ficam repetindo o ah, 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 ah. E acaba dando... Mandando besteira aí. Então, você pode fazer o quê? Você pode estar configurando aqui, ó. Também como uma advertência, pessoa que mandar demais. Então, você pode simplesmente clicar aqui em advertência. Beleza. Tá? Já tá escrito lá, advertência mais delete. Então, ele vai deleitar a mensagem da pessoa que ficar repetindo demais o tempo. Você pode estar definindo um tempo também pra essa pessoa aí. Bando, tirar fora do grupo, chutar do grupo ou advertência, tá? Então, no caso, eu vou deixar com advertência, né? Só. E beleza. Você pode optar, silenciar também ou não, tá? Então, vamos clicar em voltar novamente. Isso tudo fica da escolha de cada um, pessoal. Então, depois, esse Caption. Caption aqui, pessoal, é aquela... A pessoa... Vamos clicar aqui pra mostrar. O Caption, você tem a escolha, pessoal. Se você ativar, a pessoa que entrar dentro do teu canal, ela vai ter que enviar uma resposta, tipo 1 mais 1 é 2. Algumas coisas assim, se você ativar, né? Pra ela poder entrar. No teu grupo, no caso. Então, vamos voltar. Vamos deixar sem. Muito bem. Então, vamos aqui em Caption, beleza? Checar o admin. Então, muitas coisas que, por exemplo, mídia. Mídia, pessoal. Mídia que é uma coisa mais interessante, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, então. Porque mídia, mídia, você vai escolher o que você quer aceitar no teu grupo. Por exemplo, aqui, foto, vídeo, tal. O que você quer banir ou não? Por exemplo, foto, né? Ali, foto, você quer liberar, por exemplo. Então, você vai clicar aqui. Vamos ver aqui. Olha lá, tá? Foto tá desligada. Vamos ver aqui. Agora, se enviar foto, vai ser banido, né? Do grupo. Se mandar uma foto, pode ser silenciado. Então, vamos deixar aqui que tá desligado. Pode enviar. Você pode definir tudo que você quiser que as pessoas não enviem aí no teu grupo, tá bom? Então, por exemplo, eu não quero que envie vídeo, né? Não quero que envie vídeo pra mim, tá? Então, se... Vamos silenciar ele aqui, ó. Se a pessoa se enviar vídeo aqui. Deixa eu ver se foi vídeo. Silenciar. Beleza. Já foi silenciado. Mensagem de voz também. Mensagem de voz. Vamos ver aqui, ó. Cadê? Mensagem de voz aqui também vai ser silenciado. Não pode. Tá? Muitas coisas outras aqui, ó. Vídeo. Vídeo redondo. Vídeo redondo. Vídeo redondo. Silenciado. Arquivos também. Não pode, pessoal. Não pode enviar. Não vai poder enviar. Jogos animados. Daí você escolhe aí, pessoal. O que que todo mundo quer que coloque e tudo mais, tá? Álbum. Álbum também não, né? Álbum. Tá aqui o álbum também não. Beleza, pessoal. Então, pronto. Dá um voltar ali. Aí, pornografia, por exemplo, pessoal. É pornografia. A gente já configurou ali, tá? Advertências também. Você pode clicar pra ver aqui as advertências. A advertência é muito interessante, tá? A advertência é bem interessante. Por quê? Porque as pessoas que cometem advertências, elas vão pra tua lista de advertências. E aí você pode escolher, né? Por exemplo, aqui é um número. Três advertências. Ela já vai ser o quê? Vai ser banida do meu grupo. Então, ó. Com três advertências, ela já vai ser banida. E você pode escolher se três advertências, tu quer que ela seja silenciada ou saia do grupo só, mas ela tem, no kick, ela tem direito depois a voltar novamente. Eu, no caso, vou deixar o ban, que é, vai ser banida do grupo definitivamente, depois que cometer três, levar três advertências. Então, aqui, link, tag, né? Então, são outras coisas que não há muita relevância aqui também, tá, pessoal? Muito bem, então, pessoal. Eu acho que eu passei as principais informações e tal pra você criar aí o teu bot, então, pra gerenciar o seu grupo. Eu acho que foram as melhores coisas aqui que já passei pra vocês, tá? Claro que tem muita coisa aí, mas com isso tudo aqui você já vai ter um bot bem legal aí funcionando pra você, tá? Outra questão aqui, pra mim, finalizar aqui em outros, se você clicar em outros, você vai ver aqui que tem aqui palavras proibidas, palavras repetitivas, essas funções são bem parecidas com aquelas lá que a gente já configurou, tá? As mensagens repetitivas, aquelas lá que essa pessoa fica mandando muito A, 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 muitas palavras repetitivas e você pode configurar, tá? Uma função interessante aqui é que é permissão de comandos, tá? Você vai clicar aqui, ó. Então, se você, aqui no staff e rulers, o rulers é que você vai ter que deixar, deixa em todos, tá? É importante deixar em todos, pra que quando a pessoa entra lá, ela envie, o bot já envie pra todo mundo, pra todos, tá? As regras do grupo, tá bom? E staff é pra você, você escolhe aqui, se você quer deixar que as pessoas vejam quem é o dono do grupo ou não. Se você deixar staff todos, as pessoas que entram no grupo, elas podem ver quem é o dono desse grupo aqui, tá? Então, se você quiser mudar, por exemplo, quiser, ah, eu quero, não quero que vejam que eu sou o dono desse grupo. Então, você vai clicar em abrir o teclado e em staff, que é aquele lá em cima, o primeiro, você vai clicar simplesmente ali no bonequinho, naquele bonequinho do policial ali e pronto, tá? Ou de segurança ali. E beleza, ele já vai tá, né? Você vai clicar assim, ó, por exemplo, aqui, ó. Admin. Só o administrador do grupo que vai poder ver quem é, tá? Então, se você deixar, eu, no caso, vou deixar todos, porque não tem problema, tá bom? E vai clicar em fechar aqui, então, vamos voltar, beleza, e vamos dar um concluir, então. E fechou, pessoal. Agora aqui, já está tudo ok. E se você for lá no teu grupo agora, né, se você entrar lá no grupo, vamos ver lá o grupo. Ó, se você, e se você voltar aqui e entrar no grupo, você vai ver que não tem nenhuma configuração. Todas aquelas configurações que a gente fez, ficou tudo lá no nosso Group Help 2, tá? A gente usou dois, dois Group Help, tá? Esse aqui, pra nós ir lá pro chat, e quando a gente clicou em vá lá para o chat e foi lá pra um outro Group Help, talvez você nem tenha percebido. Beleza, então, pessoal. Espero que você tenha entendido aí, e se tiver alguma dúvida, tá? Só mandar na descrição do vídeo aí, tá bom? Espero ter ajudado, e se inscreva aí no canal. Muito bem, então, pessoal. Gostou do vídeo? Espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar pra mim, deixa na descrição do vídeo. Pode me chamar no Instagram, tá? Osmarcola. Pode me seguir, fica à vontade, me pergunte, me chame lá. E deixa na descrição do vídeo. Lembrando, pessoal, lá na descrição do vídeo também tem uma lista VIP, tá? Tem uma lista VIP que você sempre pode se cadastrar, colocando teu nome e teu e-mail, pra receber nossos conteúdos, cursos e tudo mais, tá? Se você tiver interesse, é claro, tá? Então, se você gostou, é aquilo. Deixa teu like aí, e eu aguardo você no próximo vídeo, que no próximo tem, como sempre, novidades legais, tá bom? Até mais, então. Opa! Agora você tá aqui no card final, e olha só. Desse lado, do lado aqui, tem um botãozinho pra você clicar e se inscrever. E no outro lado tem mais dois vídeos que são, com certeza, legais pra você assistir e continuar vendo, tá? Porque eu tenho certeza também que em algum desses vídeos você vai aprender algo. Então, não perca tempo, tá? Clica em nenhum desses vídeos, continue assistindo, se inscreve no canal pra dar uma força também pro canal, tá bom? E até o próximo, pessoal. Até! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!